E aí galera, beleza? Esse aqui é o Hotel Travel Inn de Campinas Vamos mostrar aqui o apartamento dele A visão do hóspede, né? É um hotel flat, não tem muita estrutura O elevador dele é básico, né? Antigo, é um hotel bem antigo Então ele funciona com cartão aqui na fechadura De aproximação pra abrir E ele tem uma trava aqui que é bacana, né? Pra você trancar a porta De madrugada E ele é um hotel flat Então ele tem uma mesa aqui E ele tem uma sala bacana Provavelmente esse sofá aqui Que tá um tanto sujo Que vocês podem ver na imagem aí Ele se torna uma cama Você tem uma bancadinha aqui Você tem uma cozinha montada Então você tem micro-ondas Tem água aqui na geladeira, né? Que seria o frigobar Você tem uma máquina de lavar Então pra quem vai passar um período aqui Meio longo Acaba valendo a pena, né? Tem as tomadas todas De 110 Tem uma sacada aqui legal Então esse hotel aqui fica no bairro do Cambuí Fica em frente a uma praça Aqui é muito bem localizado Você tem a opção aí Boa pra se hospedar O custo dele é bom Ele é um hotel Que incrível Assim, achei interessante Tem dois ar-condicionado Dois aparelhos Só que é dentro do quarto Então eu vou mostrar pra vocês aí O quarto Então aqui você tem Um armário Bacana pra pôr E você tem o quarto Podem ver que é uma mobília antiga Mas tá bem conservado Tem mais uma bancada de trabalho aqui Uma televisão Tem um ar-condicionado split E deixaram o ar-condicionado antigo Talvez não quiseram tirar Então É um hotel que tá Bem cuidado Ó, a limpeza dele tá boa Você passa aqui Não sai pó A amareira limpou direitinho Os armários bem antigos Ou até antigos, né gente? Mas tá bem conservado Tem as suas marcas do tempo ali Então são detalhes aí Mas Que pra você dormir A cama dele é razoável Cama boa Banheiro também é bom Bem amplo Ó, o chuveiro dele é bom Funciona direitinho Água quente É, e você tem o Você tem os amêndites dele Eles são Simples, mas honestos Funciona bem A toalha Uma toalha já bem desgastada Toalha de rosto também Desgastada Toalha de Tá Bem desgastada É difícil A hotelaria Tá passando num momento difícil, né? Mas tá aí, gente Pra vocês conhecerem Quem quiser se hospedar no hotel Tem essa informação aí pra vocês Aí o hotel De Campinas Um abraço